Conversar com o presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, Ítalo Costa. Já está, inclusive, aqui com a gente no estúdio. Muito boa noite, presidente. Boa noite, Aline. Boa noite a todos os telespectadores da TV Cidade Verde, do Jornal Cidade Verde. Bom, nesse fim de semana, a Fundação Municipal de Saúde vai aplicar concurso público sábado e domingo. São quase 650 vagas e é um concurso muito aguardado. Então, pelo menos 14 anos de espera para compor esse quadro e recompor esse quadro também. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essas vagas que vão ser disponibilizadas. São muitas vagas administrativas e também de outros setores, né? Exatamente. É um concurso que há muito tempo estava sendo aguardado pela Fundação Municipal de Saúde, de organização, a estruturação e amanhã será o primeiro dia desse concurso, um dia muito esperado por todos os servidores da Fundação e por todos os candidatos que se inscreveram no concurso da Fundação Municipal de Saúde. Serão aproximadamente 643 vagas para admissão imediata e tem mais as vagas de cadastro de reserva. Então, contará com áreas das áreas administrativas e as áreas assistenciais, onde envolverão os profissionais diretamente relacionados à assistência dos nossos pacientes. Então, é um concurso muito aguardado. A gente sempre orienta que, nesse momento, os candidatos, eles tenham um sono regular, façam todo um cuidado na preparação para as provas, que olhem atentamente o seu local de prova, durmam tranquilamente, olhem o horário da abertura dos portões para poder não chegar atrasado, não errar o local da prova. Então, assim, toda a equipe, junto com a comissão do concurso, hoje estavam em reunião já para garantir a lisura, para que o concurso aconteça na maior serenidade, na maior tranquilidade e a gente consiga lograr êxito aí no final dessa trajetória. Bom, e essa matemática, como é que ela foi feita para chegar a esse número e mais outras tantas vagas também de reserva? Isso, foi um concurso que foi pensado há cerca de dois anos atrás, onde foi feita uma comissão e essa comissão teve que fazer toda uma reestruturação e uma reorganização nos quadros da fundação, para que elas conseguissem ter assertividade no quantitativo de vagas, nas quantidades de vagas que seriam ofertadas de maneira imediata, para que não pudesse ter nenhum equívoco nisso. Então, foi um concurso que foi estruturado ao longo de dois anos por uma comissão de concurso composta por servidores da Fundação Municipal de Saúde com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo, para que tudo ocorresse como está ocorrendo, na tranquilidade e que a gente possa garantir para os nossos candidatos a segurança necessária e poder garantir o ingresso no serviço público através do concurso. E para onde vão essas vagas? Para onde vão esses novos servidores? Esses servidores vão compor os quadros da parte administrativa, do nível central da Fundação Municipal de Saúde. Há um novo setor também que foi desenvolvido nesse ano, que é a parte de auditoria. Então, nesse concurso vai ter cargos de auditores, onde nós vamos colocar na parte de diretoria de regulação, controle e auditoria. É um ponto fundamental para que a gente possa ter mais mecanismos de controle, planejamento e assertividade na governança e gestão da Fundação Municipal de Saúde. Isso já foi uma coisa pensada com esse propósito. Então, terão os candidatos aprovados, homologados, serão lotados tanto nas áreas administrativas da Fundação Municipal de Saúde, como também nas áreas dos hospitais, nas unidades de pronto-atendimento e na maternidade. Bom, agora só para a gente encerrar aqui, vamos falar de um empréstimo que foi concedido, aprovado uma operação de crédito, exatamente para a Fundação Municipal de Saúde fazer também melhorias, promover melhorias. E como é que já está sendo planejado a utilização desse recurso? Houve todo um cuidado na execução e na reestruturação, por parte da gestão da saúde do município de Terezinha ao longo do ano de 2024. Essa foi uma ação que visa contribuir a essa reestruturação, onde serão investidos em manutenção predial de várias estruturas e unidades básicas de saúde, na manutenção de estruturas hospitalares, de estruturas das nossas unidades de pronto-atendimento, nas nossas maternidades, enfim, são em toda a estrutura predial e bem como na aquisição de bens para a Fundação Municipal de Saúde, equipamentos que precisam ser adquiridos ao longo desse ano. 17 milhões de reais, né? Exatamente. Doutor Ito, muito obrigada por ter trazido para a gente aqui essas informações sobre o concurso, o concurso público, lembrando a todos aí dos horários, da responsabilidade também, que o senhor falou aqui para a gente, e da utilização desses recursos para a saúde do município. Muito obrigada, bom trabalho, boa sorte para o senhor. Imagina, obrigado, estamos à disposição.